Enquanto o PP progressista realiza desde as quatro da tarde sua convenção estadual aqui em Florianópolis, numa queda de braço em torno do comando partidário entre Esperidi Almin e Silvio Drevich, no final de semana as atenções partidárias convergiram para a região oeste. Foi lá onde estiveram PCDistas e PMDBistas. Mauro Mariani definitivamente é o candidato ao governo do Estado pelo PMDB, presença do vice Eduardo Moreira, de várias lideranças, só a ausência de Dário Berger, que desde o começo garantiu que estava fechado com Mauro Mariani, o que é sempre uma grande incógnita, conhecendo o histórico de alguém que já passou por seis ou sete partidos e que joga muito no personalismo do seu projeto pessoal. Mas no PMDB é Mauro Mariani o candidato e uma mobilização por vários municípios. O PSD igualmente, também no oeste do Estado, especialmente em Chapecó, presença maciça dos PCDistas, inclusive Milton Obos e João Rodrigues, ratificando o apoio à pré-candidatura de Gelson Merizio, presença também de socialistas, de progressistas e é, sem dúvida nenhuma, o PSD fechado com Gelson Merizio. E a decisão hoje do PP será fundamental para saber para onde vai caminhar o PP progressista, se na direção de Gelson Merizio ou na direção de Paulo Bauer. Gelson Merizio ou na direção de Gelson Merizio ou na direção de Gelson Merizio,